Desde que a gente terminou ela não namorou mais Porque cê ganhou Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer o seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois derrata até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha Minha culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriguei E pode me chamar de altar eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, pra amar dizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, pra amar dizer Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois derrata até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriguei E pode me chamar de altar eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, pra amar dizer Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, pra amar dizer Fui lá e traumatizou Pronto, descobrimos Como insegura nasce Tchau Tchau Tchau